Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Léo. E galerinha, vou fazer um vídeo aqui bem rápido pra vocês, beleza? Sobre eu estar fazendo live todos os dias lá na StreamCraft, beleza? Eu conto com o apoio de vocês, eu vou deixar aí na tela pra vocês, beleza? O meu link, o meu nome de usuário da StreamCraft, que eu faço todos os dias live pra vocês, beleza? Então, eu espero que vocês me sigam lá na StreamCraft, beleza? Pra vocês terem um contato mais próximo comigo, além dos vídeos, tá? E é muito bacana que a gente vai interagindo muito lá na StreamCraft com vocês, beleza? Então vocês podem fazer qualquer tipo de perguntas, vão interagindo, vão conhecendo pessoas novas lá na StreamCraft. Porque a galera que tá no meu canal, tem um grupo lá no meu WhatsApp que a galera conversa comigo. Eu não converso muito assim, mas a gente conversa o máximo possível, porque eu sou um cara que não tenho muito tempo. Mas enfim, eu espero que vocês, depois de ver esse vídeo, beleza? Vão lá na StreamCraft, tem aplicativo pro celular, beleza? Não é só no computador, tem aplicativo pelo celular, dá pra você ver pelo PC, dá pra você ver em qualquer tipo de plataforma, beleza? Então, eu conto com o apoio de vocês. A gente, por enquanto, tá com 350 seguidores, mas eu acho que até esse vídeo sair, que vai sair um dia depois do que eu tô gravando aqui, Espero que esteja com mais. Eu preciso de uma meta de 600 pessoas até o final do ano. Então eu conto com o apoio de vocês. Eu espero que quando vocês não tiverem nada assim pra fazer, eu falo, ah não, eu vou lá a partir das 10 horas, galera. Às 10 horas vai ter live todos os dias. Vai ter gameplay, vai ter react, várias coisas lá bem legais, beleza? Então eu conto com o apoio de vocês lá na StreamCraft pra me ajudar, pra me apoiar, pra conversar comigo, pra ter um contato. Todo mundo da gangue faz live lá na StreamCraft, beleza galera? Então eu quero deixar esse recado bem rápido aqui pra vocês que assistem meu canal, que me acompanham, que me acompanham nas minhas redes sociais com as minhas idiotices. Eu sempre posto todos os dias quando vai ter live e os horários, beleza? Eu não posto em cima da hora, eu posto tipo de tarde, no horário do almoço de vocês, quando vocês estão saindo da escola. Então se vocês não me seguem lá no Instagram também, me sigam aí que o link tá tudo na descrição, o link da StreamCraft, o link do meu Facebook, do meu Instagram. Vão lá, vamos comentando, vamos compartilhando as nossas ideias, entre outras coisas. Beleza? Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido esse recado que eu quis dar pra vocês. Não esqueçam que tá tendo um vídeo todo dia aqui no canal, dos vídeos do orfanato também. Conto com a ajuda de vocês. Se caso você for aqui novo no meu canal, se inscreve já aí, beleza? Já deixa o dedo no se inscrever, arrebenta o dedo no like, compartilha com os amigos, com a amiga, com a mãe, com a avó, com as inimigas, com todo mundo, galera. Por favor, que eu preciso muito da ajuda de vocês também, beleza? Como não só eu, como todo mundo da gangue aqui, que arrebenta todos os dias aqui no YouTube, e como arrebenta todos os dias lá na StreamCraft também. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse comunicado, beleza? Espero vocês lá na StreamCraft, pra quem não me segue, pra quem não me acompanha nas minhas redes sociais também. Muito obrigado, até o próximo vídeo. E não se esqueça, todo dia, vídeo do orfanato às seis e meia, beleza, galera? Valeu, falou e até mais. E eu espero vocês lá na StreamCraft, hein? Fui! Tchau, 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 tchau.